Uma das medidas adotadas quando se decreta estado de emergência zoosanitária por causa da gripe aviária é a proibição de visitas nas granjas. Essas imagens são de arquivo da Record TV. Goiás tem atualmente 797 granjas comerciais de corte e 38 de postura registradas na agrodefesa. Outras 58 de reprodução e funcionam aqui 7 incubatórios. De acordo com a radiografia do agro, Goiás é o nono estado brasileiro no ranking da exportação. Em julho, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento decretou estado de emergência. Goiás seguiu as recomendações. De acordo com as autoridades, a população não precisa entrar em pânico. É que os órgãos competentes, como a agrodefesa, por exemplo, estão trabalhando para conter a contaminação. A nossa avicultura, ela já tem uma certa maturidade sanitária, já no sentido de prevenir a entrada desse vírus dentro dos nossos criatórios comerciais. Paralelo a isso, nós estamos trabalhando uma grande campanha de educação sanitária para aqueles criadores de aves de subsistência, as chamadas galinhas caipiras. Os principais sinais de infecção por gripe aviária são Segundo o Ministério da Agricultura, o primeiro foco deste ano foi detectado no dia 15 de maio numa propriedade no município de Serra, no Espírito Santo. A doença contaminou aves de quintal, ou seja, não foram frangos de granja. Mas o aumento no número de casos de gripe aviária acendeu um sinal de alerta. Tanto que o Japão chegou a suspender a importação dos estados com focos da doença. Segundo a agrodefesa, a população pode continuar consumindo frango e ovos normalmente. As autoridades garantem que não há risco de contaminação da doença por esses alimentos, já que existe um tratamento térmico que inativa qualquer tipo de vírus. Se por acaso esse vírus adentrar, nós já estamos preparados. Nosso plano de contingência também já está pronto e nós já estamos trabalhando, reforçando tudo aquilo que já havia sendo feito, mesmo antes da entrada do vírus aqui no nosso país.